Espera secar um pouquinho, aqui eu tô mostrando pra você. Esperar secar um pouquinho, não é esperar um dia, dois, gente, é dez, quinze minutos, tá? Pra você começar a fazer o degradê aqui, ó. Se você tiver o jeito pra fazer no molhado, no molhado, não tem problema, você pode fazer. Se não, espera a tinta ficar mordente, tá, gente? Espera a tinta ficar mordente primeiro, aí depois você faz, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz um degradêzinho, ó. Deixei aquele tom de laranja que tava ali, né? E, ó, suavizei a sombra aqui, ó. Belezinha? Olha lá. Se tivesse uma nuvem aqui, seria a mesma coisa, gente. Um pouquinho mais escuro aqui, um pouco mais claro aqui, tá? Então, isso aqui eu vejo muita gente tendo dificuldade em fazer isso aí. Aí, como é a frase, né, moleque, que você fala? E aí, e aí, e aí...